Não sei como é A vida nos prega a partida tipo filme e nós a ver O mundo a se desfazer por ganância e pelo poder Mãe não está-me aqui e só saio se Deus já não me quiser Já passei por cenas que nem vale a pena eu te dizer A vida nos prega a partida tipo filme e nós a ver O mundo a se desfazer por ganância e pelo poder Mãe não está-me aqui e só saio se Deus já não me quiser Já passei por cenas que nem vale a pena eu te dizer Sou uma mãe que acorda cedo pra sustentar quatro filhos Num bairro como o Kazenga acorda cedo mas no estrilho Saio mesmo já boi tarde pra mim não importa o brilho Se eu me preocupo aconselho é quem dá de comer nos filhos Então toda preocupada não sei o que eu faço Minhas amigas me criticam mais não sabem o que eu faço Já tentei me prostituir pra com comida no prato Mas a minha lealdade não é compatível ao tato De pessoas que acham que respeito é casa ou carro Ou que acham que por um tênis sapato Ou que acham que corromperam um simples papo Lembrar ao polícia que é legal aqui é desacato Junto no pra renda já não ligo o saldo Se eu não for cedo na praça não é lugar vago Ano pra cima e pra baixo num simples vago Tenho de fazer de tudo pra ter o alho que eu pago Não sei como é A vida nos prega a partida tipo filme e nós a ver O mundo a se desfazer por ganância e pelo poder Mãe não estamos aqui e só saio se Deus já não me quiser Já passei por cenas que nem vale a pena eu te dizer A vida nos prega a partida tipo filme e nós a ver O mundo a se desfazer por ganância e pelo poder Mãe não estamos aqui e só saio se Deus já não me quiser Já passei por cenas que nem vale a pena eu te dizer Eu sou o jovem que luta pra ter o pão de cada dia Seu lavado aos carros ou quatro pra mim já tem um dia Fui nem sido no popular num barco é turbulento Onde putos com arma chamam cotas de boluzento Tenho 23 anos e vivo com a minha velha Só não faço superior porque aqui tá a fatela Já deixei o meu currículo e faço sem empresa Mas por vezes faço bambala pra pôr pitão na mesa Falaram não se mete em politiqueza Me desculpem se magoia sem desleza Sou morto por estar em defesa De hinos que custam uma riqueza Não sei como é A vida nos prega a partir da tipo fuma e nós a ver O mundo a se desfazer por ganância e pelo poder Mãe não estamos aqui e só saio se Deus já não me quiser Já passei por cenas que nem vale a pena eu te dizer A vida nos prega a partir da tipo fuma e nós a ver O mundo a se desfazer por ganância e pelo poder Mãe não estamos aqui e só saio se Deus já não me quiser Já passei por cenas que nem vale a pena eu te dizer O mundo a se desfazer por ganância e pelo poder